Quem vive fora da palavra de Deus E foge da dor da aprovação Só está vagando pelo mundo Com as folhas do outorno que o vento sopra Voam por aqui, voam por lá Nunca encontram onde descansar Muito menos o conforto de Deus São só mendigos pelas ruas Fora do reino do céu Perdidos vagando por aí Por mais que o castigo E o refinamento de Deus Nunca os sigam Você tem certeza que o mundo é onde você descansa Pode sorrir tranquilo nesse mundo Evitando o castigo de Deus Você consegue usar sua alegria Pra cobrir o vazio do seu coração Que não se pode ocultar Você pode enganar alguém da sua família Mas nunca enganar Deus Tendo uma fé tão fraca assim Você não viu as alegrias da vida Deus pede que você seja sincero Dedique metade da vida Ele é melhor que viver Na mediocridade Toda vida trabalhando pela carne Suportando todo sofrimento e dor Que o homem mal pode aguentar Você tem certeza que o mundo é onde você descansa Pode sorrir tranquilo nesse mundo Evitando o castigo de Deus Você consegue usar sua alegria Pra cobrir o vazio do seu coração Que não se pode ocultar Você pode enganar alguém da sua família Mas nunca enganar a Deus De que adianta tanto amor por si mesmo E fugir do castigo de Deus De que adianta evitar Seu breve castigo E ter vergonha e punição para sempre Você tem certeza que o mundo é onde você descansa Você tem certeza que o mundo é onde você descansa Pode sorrir tranquilo nesse mundo Evitando o castigo de Deus Você consegue usar sua alegria Pra cobrir o vazio do seu coração Que não se pode ocultar Você pode enganar alguém da sua família Mas nunca enganar a Deus